E vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudo em Reality E Zé, ele está montando a sua roça perfeita Caso Sidney possa trocar alguém com o Lampião Ele vai indicar Yuri, Suenia mais voltada pela casa Camila puxada da baia e Sasha no resta um E aí caso Sidney possa colocar um quinto roceiro com o poder do Lampião Vanessa, ela disse que gostaria de ir com o Gui para a roça Zazaque opina que Gui não sai em uma roça dessas Ele disse, ele é fraco, isso aí é um jogo de quem é mais forte E aí o grupinho está lá na academia há uma hora e meia Discutindo a possibilidade do resta um Zazaque disse que Flo, a última salva do grupo, poderia salvar Júlia em seguida E aí Zazaque disse que daí vai sobrar quem é menos protegido ali Que vai ser Luana Gisele E Albert disse, eu acho que vai estourar no Sasha de qualquer jeito E Zazaque disse, mas o Gui ele vai ser salvo por qualquer um Porque o Gui está ameaçado Elas falaram que vão salvar o Gui, o Gui vai salvar o Sasha E aí gente, será que nesta roça o Sasha vai novamente ou não? Zé ele já deixou claro que vai indicar Yuri direto para a roça Comenta aqui a tua opinião e até o próximo vídeo O de reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like Ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito Ativando o sininho